Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vou fazer a videoaula da música Voa Voa Andorinha O Remelexo Bom Demais É um forrózinho bem legal, bem bacana aí pra você tocar O forró que tá sendo tocado muito nos bailes, nos eventos Então dá pra você aprender Não é difícil, é uma música fácil de aprender Ok? Então vamos a videoaula de hoje Legal, então começa, ela vem com um tom de Lá maior Começa aqui Aí vem pro acordeão, né? Aí volta Pra guitarra de novo E aí vem pro acordeão, né? Outra guitarra E aí a finalização Mais aqui ó Quero tanto seu amor Quero ter você comigo Então aí entra cantando A mão esquerda é muito fácil Começa aqui Voltou para o Lá Quero tanto seu amor E mantém isso ó O Lá, o Mi E o Ré Bem tranquilo Bem fácil de fazer Então aqui eu estou usando O ritmo de forró O tempo dele é 100 É um ritmo produzido Não é um ritmo do teclado Esse é um ritmo que a gente tem disponível Para venda também Se você precisar E também Esses sons aqui de acordeão Som de Violão Também tem disponível para venda Se você precisar Essa guitarra aqui Se você precisar A gente tem disponível para venda Esses sons aí Ok? Então é só praticar Dá para pegar Ela não é uma música difícil de tocar Ok? Então essa é a videoaula De hoje É uma música difícil de tocar